Não, Márcio, dá licença, olha, dá um tal Brasil, olha, dá um tal Brasil, olha, vem aqui ver preço, vem aqui, vem cá, você quer preço, olha, você sabe que dá uma representação mais ou menos mais, sabe tudo, né, ela quer brigar comigo, agora eu vou falar uma coisa pra você, aqui você encontra de tudo, vamos falar de preço e preço, essa semana nós estamos arrebentando com os preços, quer correr pra cá? Startup 6.000, kit completo original com tudo que você tem direito, ganha o suporte veicular de brilho por apenas 4 parcelas de R$ 152,50 ou então R$ 549,00 à vista, gente, é muito barato por apenas R$ 549,00 com seu kit original, DPC, um aparelho sensacional da Motorola, carregador de mesa, bateria de 12 horas e vai ganhar suporte, garantia de 1 ano por 4 parcelas de R$ 72,00 ou R$ 259,00 apenas à vista, é muito barato, gente. Boema, rua Juriti 587, Lapa 3641 3833, estava com a 8200599, Oscafeire 8539800, Parquembu 36620102, Itatuafei 6941 0200, Mc Donald's, corre para cá, filhada da céu, telé, celular, 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 E aí